Paulo, será que eu vou ser bloqueado? Essa foi uma mensagem de um aluno e também vários seguidores lá no Instagram me mandam essa mensagem constantemente. E isso é um medo, né? É um receio de quando você começa a fazer saques de forma consistente. Pessoal, não é de hoje que eu tô nesse mercado. As minhas primeiras contas foram em 2016, 2017. E aqui, ó, eu tenho registro até de um aqui da EQ Option ainda de 2018. Primeiro de janeiro de 2018. Como vocês podem ver, eu tinha acabado de criar essa conta após a virada de ano, né? Após o Réveillon, decidido, totalmente decidido em estudar e levar esse mercado de forma profissional. Pois bem, pelo próprio tempo, vocês podem perceber que eu tenho uma certa experiência e já vi de tudo acontecer. Eu já vi operações que deram vitória, finalizar em vermelhas. Eu já vi bloqueios por diversos motivos. Sendo que eu, com todo esse tempo, eu só levei apenas um único bloqueio. Porque eu sei como evitá-los. E eu vou passar pra vocês, neste vídeo, grandes dicas. Você não precisará assistir mais vídeo algum pra entender como evitar os bloqueios nas corretoras. Quando você começa a fazer saques de forma consistente, em algum momento você pode se perguntar Será que a corretora vai pagar? Será que vou ser bloqueado? Até quando vou conseguir continuar sacando? E é uma dúvida que poucos traders profissionais, poucos traders que realmente sacam no mercado, eles fazem questão de tirar. Mas eu vou fazer isso aqui pra vocês. Eu vou tirar essa dúvida. Primeira dica que eu já posso dar aqui no início do vídeo. Faça saques diários com valor menor do que 200 dólares. Isso mesmo. Pode parecer uma informação simples, uma informação vazia, mas fazer saques abaixo de 200 dólares ou mil reais vai evitar que você leve bloqueio por saques. Até porque existem diversos tipos de bloqueios. Pra você que seja intermediário ou iniciante, não sabe os tipos de bloqueios que as corretoras podem fazer. Por exemplo, você sabia que se você fazer o múltiplo acesso da sua conta em dois computadores diferentes, pode ocasionar o bloqueio? Fazer alavancagens seguidas, principalmente se a conta for em dólar. E fazer soros, né? Utilizar o método de soros aí com conta em dólar, normalmente levará um bloqueio dessa conta, que é uma coisa que eu não utilizo. Vocês podem perceber que minhas contas sempre são em reais. E isso faz total diferença. Existe bloqueio por depósitos ou saques, utilizando o nome de terceiros, tá? Isso também é um bloqueio comum que acontece. Documentação, né pessoal? Além de bloqueios, por exemplo, por cartão de crédito. Eu acredito que a grande maioria hoje em dia não faz mais depósito por cartão de crédito, mas caso você seja iniciante, caiu aqui neste vídeo, evite fazer depósitos nas corretoras utilizando seu cartão. Porque meu amigo, na hora de sacar, vai por mim. Isso eu digo por experiência própria. Vai dar problema. Estas são informações valiosas que você até mesmo pode encontrar na internet, só que de forma dispersa, bagunçada. Este aqui é um vídeo completo. Você só precisará deste vídeo para entender de forma completa como nunca mais ser bloqueado em nenhuma corretora de opções. Outra dica muito importante. Coloque apenas o stop diário ou semanal na conta. Não precisa colocar o valor de banca cheio. Isso parece ser informação simples, mas faz toda a diferença. Até para você evitar a ganância. Porque se você coloca um valor muito alto, em um dia de fúria, você pode fazer mais operações e sair do gerenciamento. Além disso, eu não sei você, mas eu não conseguia dormir tranquilo quando eu tinha valores muito altos na minha banca. Então, hoje em dia, eu só coloco o máximo de R$ 5 mil, pois este é um valor que eu consigo, além de buscar a minha meta, seja take ou stop, e consigo dormir tranquilo. Faça contingência de contas, tá? Tenha várias contas. Não é necessário, pessoal, que vocês tenham várias contas em vários nomes diferentes. Por exemplo, esposa, avó, tio, pai. Não é necessário isso, tá? O que você deve fazer são várias contas em seu nome mesmo. Você pode utilizar, talvez, da sua esposa, de algum amigo conhecido mais próximo. Poucos nomes, mas várias contas diferentes. E, pessoal, venhamos e convenhamos. O que menos falta hoje, na verdade, o que mais tem hoje em dia para você fazer é conta em corretora. Tem mais de 50 corretoras no mercado. Eu posso citar algumas, como a Avalon, PixTrade, Kotex, Bullex, X9, KeyOption, OlympTrade, Binomo, PocketOption. Então, são muitas corretoras para você, por exemplo, ter uma conta sua em seu CPF em cada corretora como essa e diversificar o seu capital. Não é necessário, por exemplo, se você tem R$ 10 mil, colocar R$ 10 mil somente na Xnova, ou somente na IK, ou somente na OlympTrade. Faz ali a diversificação, coloca R$ 1 mil em cada um, R$ 500 em cada um que seja. A Avalon, mas eu quero dar um valor de entrada maior. Faz então um processo de copy trade. Sempre existe uma solução para você evitar esse tipo de bloqueio. Essas são dicas importantes que eu gostaria de ter ouvido no meu início e também durante o meu processo e que eu tive que aprender sozinho durante os meus anos no mercado. Eu nunca sofri nenhum bloqueio desse simples e sofri apenas um único bloqueio onde a corretora baixou o payout das minhas operações. Porque na época eu estava operando aquelas opções em criptomoedas. Não sei se vocês chegaram a pegar aquele tempo onde tinha aqui várias paridades. Hoje em dia tem pouquíssimas paridades abertas, mas tinha paridades como Bitcoin, como Ethereum, como a EOS e aquelas paridades eram muito boas para a consolidação. Então, em um único dia eu fazia várias, diversas operações até no final de 2022. Teve um único dia eu me lembro que eu fiz mais de 50 operações no dia e por conta disso a corretora foi e baixou o payout. Praticamente todas as paridades ficaram com o payout abaixo de 15%, sendo impossível operar. Então, esse foi o meu único bloqueio que realmente fez diferença. Eu tive que partir para outra corretora. Não tinha tantas corretoras na época como se tem hoje em dia, mas isso é uma dica que eu posso te dar para você. É um aprendizado. faça poucas operações. Não é necessário você fazer apenas uma, mas que seja duas ou três no máximo por dia e filtre mais suas operações. Desta forma, você dificilmente será bloqueado ou terá o payout baixo como aconteceu comigo. Espero que eu tenha conseguido agregar um pouco mais de conhecimento com este vídeo para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com outros traders que estão sofrendo com bloqueio ou algo do tipo ou para aquela pessoa que você já consegue ver que está saindo do zero a zero e está começando a fazer saques consistentes. Essa é uma dúvida que ela pode ter se ela vai ter bloqueios por fazer saques consistentes e com essas dicas que eu passei neste vídeo, dificilmente ela ou você será bloqueado. Aqui quem fala é Paulo Trader, investidor, e eu te espero no meu próximo vídeo. Até lá, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!